Oi gente, bom dia! Vou fazer pra nós uma vitamina por rosto, tipo uma colagem. Ela vai ficar gelada, vai ficar até amanhã, nós vamos congelar. Por quê? Pra quando vocês precisarem, tem babosa. Mas tem que coar, não. Não tem que coar. Essa receita você pode fazer de 15 em 15 dias. Não tem que coar ela. Tá vendo como é que ela fica limpinha, você tirando a aloína dela? Fica limpinho. E só pra pôr água. Tá, cara? Que vai ficar babosa, alguma coisa. A cenoura, que tem meia cenoura. A cenoura é maravilhosa, tem todas as vitaminas. É ótimo. A babosa por si só, já resolve todo o problema, né? Do rosto, do corpo, da gente por dentro. Tudo que a gente toma aqui. A gengibre em pó. Vou colocar gengibre em pó. Um pouquinho, não precisa ser muito. Isso vai ficar um esfoliante, tipo esfoliante. Entendeu? É só vitamina pura pro rosto. É maravilhoso. E vou colocar três vitaminas minhas aqui. Que eu tomo. Não tô fazendo propaganda. Eu tomo essa vitamina, eu já falei aí. Ela custava 30 reais. Entendeu, gente? Eu nem sei contar mais, que eu ainda não comprei ainda não. Nada, mora acabar, demora. Essa vitamina é maravilhosa. Não vou fazer propaganda nenhuma, tá? Aqui, gente, vai bater. Ó, tem um líquido, eu vou bater. Vou botar a tampa dela aqui. Coloco aqui amanhã. Põe coisa gelada, gente, no seu rosto. Por quê? Coisa quente só vai acabar de rugar, vai acabar com a gente. Não pode tomar banho quente. Como tá frio, né? Eu tô no morro. Mas minha cabeça, eu lavo primeiro na água fria. O rosto de manhã, gente, na água fria. Lavo o rosto de água fria. Nossa, é maravilhoso. É muito bom. Olha aqui, gente. Aqui vocês vão esperar congelar. Tô mostrando tudo direitinho. Por quê? Porque tão pulando o vídeo. Não tá vendo direitinho as receitinhas. Tá? Porque a moça me perguntou. Então, eu vi que não tá assistindo direito. Tá pulando o vídeo. Tá bom, gente? Assiste direitinho pra vocês verem o benefício disso aqui no seu rosto. De quanto e quanto tempo, Mardaca, eu uso todo dia. Mas vocês podem usar, de 15 em 15, vocês que sabem. Eu uso todo dia isso aqui. Tá? Por quê, gente? Que tira ruga. Melasma, espinha, tudo quanto há. Isso aqui pra ir seu rosto maravilhoso. É gelado. É coisa boa, coisa gelada. Tô vindo aí com outra receitinha. Até amanhã. Que Jesus abençoe. Deixa o like. Fica com Deus. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar me vendo. Voltei aqui pra passar a nossa colagem. Vitamina pura no rosto. Oito e meia da manhã. Não tá tão cedo assim, né, gente? Vou tirar aqui. Porque tá gelada, ó. Tá congelada. Você vai tirar uma pedrinha dessa aqui, ó. E você vai guardar a outra. Então, você vai ter isso aqui. Vai passar no rosto à vontade. Entendeu? À vontade. Eu vou pegar aqui uma toalhinha. Pra pouquinho de mim, porque tá gelado. Olha como eu tô de roupa. Tá gelado. Peguei. Vocês não têm noção do gelo. Mas é maravilhoso. É ótimo. O rosto, gente, ele... O rosto, ele cicatrizou. Você não tá sentindo. Então, se você estiver muito cedo, você vai achar... Tem gente que levanta cedão. Eu levantei cedo, eu tô em café e tudo. Mas eu falei, eu vou fazer mais tarde essa resenha aqui. Vocês vão passar isso aqui. Vocês não têm noção do gelo. Vai maravilhoso. Depois eu vou mostrar o que é que eu vou passar no meu rosto depois disso aqui. Tá gelado. Tá super gelado. Muito gelado. Descorrendo. Falou? Mas é o quê? É uma vitamina pro seu rosto. Não vai ter ruga. Vocês não vão ter a linha de expressão. Vai ser... Ah, é muito bom tirar a bigode chinesa aí. Olha isso aqui. Imagina no calor, gente. Quando voltar o calor. A gente usando isso aqui no rosto. A vontade, tudo. Agora dá pra igreja saber mais. Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. Porque senão... Ó. Quantos minutos, Madá, fica? Pode ficar... Já fiquei, né? Aqui uns 10 minutos. Então, vou ficar mais 5, fica 15. Por quê? Porque o tempo que eu tô aqui passando, já fiquei isso. Passa. Nossa. Seu rosto vai ficar lindo, maravilhoso. Eu comprei um negocinho, gente. Ah. De pouco. Um lacinho. Sumiu, não. Tá por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela. E ela nem aí. Soledade. Gente, não tem noção do gelo que tá. Vavosa, ó. Vavosa. Vocês não tem noção do gelo que tá. Porque tá muito frio. Pronto. Pode pôr lá dentro da forminha. Vou usar de novo. É no rosto. Tá amargando. Já foi na minha boca. Olha o tanto que pingou. Entendeu? Como tá frio. Vê gelado. Vê se... Aquele gelado. Deixava. Nossa. Deixava. Secar minha mão aqui. Vou ficar mais uns 5 minutos. Vou esperar pra lavar. Tá bom? Não precisa ficar secando em nada. É por si. Ó. Vocês vão ver esse rosto. Dá uma... Estregadinha. Pescoço. O colo eu não vou passar porque tá muito frio. Aqui tá gelado. Então eu não vou passar. Tá muito frio. Eu vou voltar com esse rosto. Use de 15 em 15 dias. Depois passa alguma coisinha, um creme que você tiver. De rosto. Não usa creme do corpo. Não tem nada a ver. Tudo separadinho. Tá? Tem nada a ver. Então eu vou passar a minha mão aqui. Ó. Tô aqui mesmo. Eu mesmo tô tentando fazer a unha, gente. Eu mesmo tô tentando fazer a minha unha. Tô tentando. Tô tentando montar. Esse aqui, vermelho. É que eu gosto de passar um esmalte por baixo. Ficar bonitinho. Então, é... Não passo em todos, não. Ai, já deu tempo. Vou lavar. Eu gosto de usar esse papel toalha aqui, cabelo branco. Vocês vão ver o que que eu vou usar, tá? Tô usando. Pra você ver como é que esse aqui tava de cabelo branco. Eu tô usando isso aí que eu vou passar pra vocês. Tá bom? Mas tem que usar primeiro. Eu uso primeiro e depois eu trago pra vocês. Entendeu? Vocês não têm noção como é que isso aqui tava. Não tem noção. Seca. Deixa eu esfregar o rosto. Tem nada. Eu gosto dessa toalha. Ela adora. Eu compro pacote dela que eu adoro. Ela é muito boa. Ótima. Muito boa. Não seca seus rostos com a toalha. Nem o cabelo, viu? Falei aí, né? A blusa velha. De agudão. A blusa velha. E nada a ver, né, gente? Depois eu faço. Sequei. Não é que não toca o cabelo branco. Tô usando o negócio, tá dando certo. Pra mim, tá dando certo. Tá bom? Tava demais da conta. E tudo meu cai. Tudo. Pumada vaginal. Pumada vaginal, sim. Isso é cicatrizante. Uso pra quê? Pra desinframar. Pra que mais? Pensa. Pumada vaginal. Pumada vaginal. Pumada vaginal. Uso de 15, 15 dias. Eu uso todo dia. Todo dia, de manhã. Eu uso e uso a ver a fumada vaginal. Pode ver que é o chiquinho que tá acabando. Comprar outro. Eu gosto de ter sempre outra nova guardada. Passa a fumada. Usa de 15, 15 dias. Depois vocês me falam. Vocês vão me contar o que que é isso aqui. Olha o seu rosto como fica. Olha isso aqui. Tem gente que lambreca com a maria vaginal. Lambreca. É bom também. Mas ela é até baratinha assim, não. E ela é remédio, né? Então... Não, breca. Tem coça, não? Eu adoro uma da... Encontra comigo, eu adoro uma da vaginal. Fiquei bom. Porque ela é ótima, maravilhosa. E tudo. Cicatriza. Desinframa. Olha isso. Olha esse rosto. Tá bom? Faz aí. Olha que sobrou. Volto com ela. Não vou ligar ela fora. Acene o meu rosto, lugar limpo. Limpinho. Tá congelado. Inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Faz essa receitinha. Não custa nada. De 15 em 15 dias. Faz isso. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Deixa o like aí. Fica com Deus. Jesus abençoe. Tchau. Beijo.